Olá, réplica e tréplica a partir de agora, com os deputados Frederico Antunes, líder do governo na Assembleia, e com a deputada Sofia Cavedon, do PT, presidente da Comissão de Educação. E a réplica e tréplica nesses tempos de pandemia, tem um dia que deve ser feito, mas todos conectados com a nossa suíte de produção lá na Assembleia. E o tema desse primeiro bloco é a principal notícia de todos os jornais hoje no Rio Grande do Sul. Até o dia 1º, ou no dia 1º, o governador Eduardo Leite deve anunciar, depois de consultas aos setores produtivos, prefeitos, A segunda fase do combate ao coronavírus, o distanciamento controlado, para garantir a retomada gradual da economia e impedir a propagação do vírus. É uma equação complicada, ontem o governador explicou, mas mais ou menos, só me ajuda, deputado Frederico, é mais ou menos ver o grau de contaminação, o risco epidemiológico das atividades econômicas e a situação do coronavírus na região, na cidade. E aí aplicar reaberturas diferenciadas. É isso, deputado, qual a sua avaliação dessa proposta? Bom, Gustavo, em primeiro lugar, prazer estar novamente contigo no programa. Um abraço a minha colega Sofia, um abraço a todos que estão nos ajudando a montar o programa, que estão nos bastidores aí do programa. Sim, a ideia é nós fazermos, Gustavo, com que exista um mapeamento, uma radiografia segmentada e regionalizada no estado do Rio Grande do Sul. Que possamos ter números com transparência total do vírus, do Covid-19, dos atingimentos, as curas, se porventura acontecer perdas de vida e, através desse acompanhamento presencial permanente, irmos criando regramentos que permitam o retorno das múltiplas atividades que os cidadãos gaúchos têm, tanto na área rural, também na área urbana e nas áreas de suas atuações, seja ela no comércio, na prestação de serviço, na indústria, e isso fazer com que o Rio Grande do Sul possa permanecer nesse nível que está em controle, porque, como o governador já disse, não é um retorno à normalidade, é uma mudança para um estágio de acompanhamento que permita aquilo que é possível, permita aquilo que é possível, as pessoas voltarem aos poucos à vida normal. E, ao mesmo tempo... Deputado, só interrompendo até para agradecer o que o senhor está falando, eu li que, na verdade, pode acontecer a partir dessa pesquisa e desse acompanhamento que, numa cidade, abre o comércio totalmente, na outra, parcialmente, e em outra cidade não abre, é isso? Sim, sim. É um estágio um pouco mais avançado do que está hoje, porque hoje temos a região metropolitana, por exemplo, de Porto Alegre, com a indicação de isolamento quase que total das atividades, diferentemente das outras cidades e das outras regiões do Rio Grande do Sul. Então, é um passo a mais. E o motivo pelo qual estamos chegando nesse estágio é termos os cidadãos gaúchos extremamente dedicados aos cuidados que devem existir para evitar a proliferação do vírus. Então, nós estamos conseguindo avançar e avançaremos, provavelmente, para esse novo momento, fruto da consciência dos cidadãos gaúchos. E eu também não posso deixar de manifestar, fruto também da dedicação dos profissionais da área da saúde, que, em todas as atividades da área da saúde, vem nos ajudando, da comunidade científica, vem nos ajudando, ajudando o Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, a fazer este acompanhamento e termos números, que são números comparativamente a outros estados brasileiros, números que nos dão uma indicação de que o que estamos fazendo está tendo efeitos positivos para ganharmos tempo das adequações que são necessárias, principalmente nas bases da saúde. Obrigado, deputado. Deputada Sofia, que a aparação o senhor faz desse novo passo que o governo está dando? E, pelo que o deputado falou, também o sucesso dessa retomada gradual e controlada vai depender da consciência do povo, da consciência dos empresários, que vão ter que proteger os seus trabalhadores e dos trabalhadores. Sim, cumprimento a ti, Gustavo, cumprimento aos nossos telespectadores. Frederico Antunes, querido colega, todos os funcionários da Assembleia que estão fazendo com que a gente possa estar muito presente quanto à Assembleia, atuando muito, muito contente com isso, inclusive com as reuniões da comissão. Dizer que nós apoiamos, olha, diferente de outros temas, por exemplo, achamos que na seca o governador não tem socorrido, os municípios como deve, temos divergência do governador na aplicação do plano de carreira nesse momento magistério, está demorando com a alimentação escolar. No entanto, no tema do isolamento, no tratamento da saúde, nós apoiamos até agora, literalmente, o governador. Primeiro que ele se baseou num comitê científico, universitário, com universidade, com os hospitais, e eu espero que esse novo momento, essa primeira questão, Fraterina, seja ainda muito, muito calcada na pesquisa que a Universidade de Pelotas está fazendo, inclusive vai fazer para o Brasil inteiro, é um orgulho das nossas universidades. Nosso governo estadual está trabalhando direto com esse comitê científico, com os cuidados que ele indica, e isso está mostrando realmente que o Rio Grande do Sul está bem, controlando bem, menos de mil casos, mas 27 óbitos já é importante. Temos que nos preocupar, que vem o inverno aí na frente, e temos que nos preocupar, na minha opinião, com uma campanha muito forte, que pese, que a gente realmente vê as pessoas, começa a ver as pessoas circulando de máscara, nós temos que continuar e fazer, e chamar os meios de comunicação, uma campanha muito forte do que significa novos hábitos de higiene e novos hábitos de proteção, de não contaminação dos outros. Deputada, e também nessa questão toda, além da conscientização da população, de campanhas para que a população adote novos hábitos preventivos, tem uma questão aí, este novo estratégia do governo, ela não vai tratar das escolas agora, em princípio, conforme o governador, elas só voltarão, em princípio, no final desse mês, início de junho. Acho que a educação, me parece interessante, que ele está cuidando, porque a educação promove uma mobilização imensa, é famílias, é circulação de gurizada, agora na educação nós precisamos melhorar o acesso à internet, esse é um tema que vamos tratar com o governador, tratei já com o governador, vamos tratar com o secretário Faisal, as empresas de telefonia tem como liberar, liberar o Wi-Fi em toda a cidade, em todo o estado, acho que a gente precisa melhorar isso, essa é uma das aprendizagens que a gente tem desse período, as escolas podem trabalhar muito mais a tecnologia, vai ser muito mais interessante, muito mais autonomia de estudos, mas para isso precisamos investir em tecnologia, em democracia, e parece muito prudente segurar o ensino ainda, a escola, a mobilização, que a comunidade escolar faz. Deputado Primeiro Cantunes, o presidente da FAMUS fez um alerta, ele disse que as prefeituras devem apoiar essa nova estratégia do governo, pediu que os empresários não pressionem tanto e também façam a sua parte, porque se não, se abrir tudo, vai ser uma matança. Como é que você quer esse alerta? Bom, Gustavo, em primeiro lugar, reconhecer a importância do trabalho da Comissão de Educação, que tem nos ajudado muito em várias matérias, tem sido um palco importante, inclusive de sustentação, de equilíbrio, que é fundamental, apesar das dificuldades até psicológicas que nós enfrentamos, mas de equilíbrio para, com resiliência, com determinação, a gente poder interpretar esse novo momento que todos nós estamos vivendo, como viver com esta situação, como conviver e termos capacidade de sobrevivência no meio dessa epidemia, dessa pandemia. Em relação à seca, Sofia, só para não deixar passar, o Rio Grande do Sul encaminhou todas as solicitações, as decretações de estado de emergência que foram feitas e completas, entregues na defesa civil para o governo federal. O governo central tem condições, e isso tem discutido muito mais que os estados e os municípios, de até necessidade e responsabilidade de cobrir esses momentos de extrema dificuldade que nós, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, estamos vivendo em dose dupla em relação à estiagem, que nos afeta violentamente a nossa economia, que é muito dependente do setor produtivo primário, e também cobrir a necessidade de repasse de recursos ou de liberações, de possibilidades de uso de verbas que o estado possa fazer para também equipar os sistemas de saúde que existem na nossa rede estadual. Então, o estado, propriamente dito, faz um papel de intermediador para a busca de soluções, e isso tem sido feito dentro daquilo que foi planejado. em relação à possibilidade da FAMURS, do que ela está pregando, também com receio de que haja uma interpretação distinta do que é a proposta do novo momento, que não é voltar à vida como ela era, é nós fazermos com que exista um passo a mais de estarmos chegando à normalidade, mas não totalmente. Então, acho que essa preocupação do presidente da FAMURS, ela é fundamental para que não haja essa confusão, não é, Sofia? A gente está dando passos, mas não quer dizer que a vida voltou como ela era, vamos lá, vamos continuar vivendo como a gente vivia antes. As escolas, por exemplo, que a Sofia falou, são dois milhões dele, dois milhões de pessoas, não é, Sofia? Que estão na rede escolar, que não estão hoje, e logicamente que isto deve ter ajudado muito a não assegurarmos as perdas. Uma perda já é lamentável, mas o Rio Grande do Sul em relação a outros estados tem conseguido conter perdas de vida, e isto muito fruto também de decisões que foram tomadas em conjunto, aqui com a Assembleia Legislativa, com o Governo do Estado, com a Sociedade Organizada, e uma das nossas atitudes foi segurar o calendário escolar. Deputado, agora, está terminando o nosso programa, na verdade, vocês passaram um pouquinho do tempo, mas eu não vou, eu quero uma opinião para os senhores rapidamente agora sobre a questão, o coronavírus atingiu nesses últimos dias o grau máximo de ideologização, de partilização. os apoiadores de Bolsonaro, os setores que apoiam Bolsonaro, foram às ruas, pedindo a reabertura da economia, e aproveitaram para defender até a intervenção militar e fechamento do Congresso e a STF. O presidente participou, mas disse que não apoia ruptura democrática. e, como se não bastasse isso, o delator do Mensalão, Roberto Gerson, surge, representacional do PTB, denunciando que há um golpe em marcha, comandado por Alcolumbre e Maia, contra, para derrubar o presidente Bolsonaro. E eu lembro, deputado, essa é a pergunta que ele faz, e ele decidiu ontem, no Senado, aderir à campanha fora Bolsonaro. Aonde, quem ganha com isso, deputado? a senhora acha que nesse momento, seria momento para esse tipo de conflito? Gustavo, o Brasil está enfrentando o coronavírus de maneira muito altiva, com bons resultados, eu quero dizer, é óbvio que a gente lamenta que o país tenha mais de 2.500 óbitos, mas ele está enfrentando apesar do presidente da República, o presidente da República, dependesse dele, nós seríamos uma nova eórdia, infelizmente, ele não esconde, ele foi para as ruas, ele foi abraçar as pessoas, mas acho que tem uma outra dimensão, que é o socorro aos estados e municípios, nós precisamos que se aprove a compensação de CMS e ISS, os nossos dois senadores, Frederico, eles acham que não, que a União não tem condições, o Lazier e o Raizen, eu ouvi, eu ouvi na Bahia, e eu entendo que nós temos que ter uma postura, como se conquistou a renda mínima, de que a União garanta que o país honre os seus compromissos de contratos, de salários, de equipamentos de saúde, de cuidar da população e a União tem recursos, a União pode imprimir dinheiro, até Meirelles disse isso, então, tarda nisso, me parece que o presidente da República compra a briga com democratas e tira um bom ministro da saúde, compra a briga com o governador do Rio e de São Paulo, a briga não é com a esquerda, mas a esquerda entende que a postura de Bolsonaro, que questiona, sim, que respalda a ditadura militar, sim, que é contra isolamento, que expõe a população e que não provê o país no que deveria imediatamente, a esquerda, eu sou uma delas, nós assinamos o fora Bolsonaro nesse sentido, nessas questões que são inaceitáveis, ele precisava ter uma postura muito mais republicana e a gente espera que o governador aqui cobre bastante essa compensação de ICMS e SFQ. Deputado Frederico e a Sônia Sáquenal, nesse momento de combate ao coronavírus há uma guerra política, né? Como disse a deputada, a esquerda entra também com crítica, mas quem está brigando mais em tese seria aqueles que ajudaram a eleger o presidente. Olha, Gustavo, não é momento para esquizofrenias, é o contrário, é momento para solidariedade, racionalidade, pés no chão e busca de solução para a coletividade. Não adiantaria nada se nós começássemos a olhar pelo retrovisor, por exemplo, e dizer, olha, ao invés de termos feito investimentos em estádios de futebol que não são utilizados, nós podíamos estar com esse recurso agora direcionado para hospitais, para nos ajudar a curar e a manter vidas nessa epidemia. Não vai adiantar em nada, passou, se foram cometidos erros, enfim, passou, a vida continua. E não adianta também quem está hoje no poder querer fazer um desvio de foco principal, que é o cuidado que se tem que ter com as pessoas, tratando de outros temas, inclusive destratando aquilo que é mais caro para todos nós, que é a democracia. Então, não é momento de a gente olhar para trás, não é momento de a gente poder querer olhar para frente que seriam as próximas eleições, é momento de a gente olhar o dia, o momento das pessoas, a vida das pessoas, cuidar das pessoas hoje, para elas estarem vivas amanhã, para poderem viver mais um tempo, para poderem terem saúde e, logicamente, sempre levando em consideração. que esse país é um país de muita miséria, de muita gente com dificuldade. Então, darmos esse cuidado e essa atenção sempre levando em consideração e priorizando aquelas pessoas que estão na base da pirâmide, aquelas que mais precisam. E é isso que o governador Eduardo Leite tem nos orientado a fazer aqui na Assembleia Legislativa. Deputada, 20 segundos para encerrar sobre esse tema que já estão estourando hoje. Olha, eu entendo, Gustavo, encerro dizendo que tem quatro grandes lições, a gente pode até suprimir o ano letivo, se toda a população brasileira dê quatro grandes lições. O SUS é fundamental, não pode ter seus recursos congelados. A educação é estratégica, está todo mundo vendo a falta que faz, as escolas funcionando. é possível renda mínima para todo o povo que não tem o que comer e estar desempregado e a solidariedade tem que marcar nossas relações. Então, quer dizer que nós temos grandes aprendizagens e espero que o Brasil saia desse coronavírus com ela muito presente. Obrigado, deputada Sofia Capetão, do PT, obrigado, deputado Felerico Antunes, do governo. e esse foi mais um Réplica e Tréplica que em tempos de pandemia é feito como deve ser feito. Todos em casa. Boa tarde.